Música 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 Tchau, se estica aí bem Tá Tentamos se esticar tanto Tem que fazer com a postura ruim É, tem que não se esticar tanto Meu, tá falando se esticar tanto Ah, a gente ainda vai ver lá Tentamos pra trás também, um pouquinho mais Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos provar as os chicletes, eu ia dizer as balas finis, não é balas finis São chicletes que eu achei que era só finis, mas na verdade não, tem outras marcas, marcas diferentes e só que, o que a gente pensou? A gente pensou, ah, vamos provar os chicletes finis que tem vários diferentes aqui em Portugal e tal e aí a gente pegou, tipo, tinha um lugar que tinha uma caixinha assim com vários chicletes finis e a gente, ah, vamos pegar, vamos pegar, pegar só que na verdade tinham outros chicletes diferentes, então são de outras marcas mas a gente vai fazer o vídeo mesmo assim porque a gente tá louco pra comer esses chicletes de uma vez, porque tem vários diferentes Tô até com água na boca e, ah, vamos mostrar pra vocês como é que vai ser isso e, tem uns bem diferentes assim, que eu tô meio com medo de um zumbi e um de sei lá o que e a gente vai mostrar pra vocês agora então, vamos começar? o que? acho que são todos finis são finis mesmo? tudo escrito finis, pequenininho, que seja mas é escrito em um cantinho tá, escrito finis todos são finis tá, 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 ótimo todos são finis então, retratando porque eu vou deixar tudo isso no vídeo mesmo retratando, então, Morzão acabou de ler agora porque, na verdade, é tudo finis então, bora começar esse vídeo que a chiclete é só finis mesmo então, vamos lá, vamos ser patrocinados pela finis que eu amo balas e chicletes gente, eu amo, amo e aqui não é bala que se chama aqui é...rebuçado ou...rebuçado e chiclete é chiclete? chiclete é chiclete, quer dizer, a gente acha que é tá, vamos lá, a gente deixou um lixinho aqui então, se vocês virem a gente tirando chiclete e botando aqui, porque tem lixo aqui, tá bem? é isso bora começar que eu tô com fome bora que eu tô com fome que nem girei o corbute, vamos lá tá, o primeiro que a gente vai comer vai mostrando, assim, a gente não sei se vai dar o primeiro que a gente vai comer é esse basketball gum diz que tem um líquido dentro né gluten free da Fini basketball vamos lá olha parece um uma coisa do Halloween uma abóbora ou uma abóbora ou uma o quê? acho que eu ia falar, é uma bola de basquete mas tá meio estranho essa bola de basquete mas é parecendo uma basquetebomba tá estranho vamos lá tem que dar uma daninha vai ficar sem uma pesquetebomba hummm, é meio azedo não, ok eu adoro com ele azedo hummm que gosto desse aqui hummm, é bom hummm acho que é bom o líquidozinho aqui dentro é meio azedinho é que não sabe se é azedo ou se é doce ou não sei sim hummm vai fazer depois ficar doce hummm gostei agora a gente vai desperdiçar esses chiclares dá vontade de ter de engolir hummm só pra não desperdiçar hummm 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 tô mastigando até amanhã no... hummm mas depois ele continua mastigando todo vamos lá hummm que visão maravilhosa olha a tarde acho que isso não precisa aparecer parece cocô de unicórnio vamos lá vamos lá vamos lá agora esse é Sport Balls Gun que parece uma bola de futebol americano não sei se realmente é diz que é bola de Sport ou se Sport Balls quer dizer alguma outra coisa que eu não sei mas parece que é uma bola de futebol americano né mas toda tem umas coisinhas em cima branca se tivesse da forma hummm 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 parece que tem um bocadinho bom hummm eu tenho um pouquinho de resplorão aqui não é no final não quando vem líquido hummm hummm acho que é a bola de futebol também é, eu fiz o outro eu acho hummm hummm não é hummm é, esse aqui não tem como ser hummm hummm o próximo é finisuites aqui finisuites eu não sei se é aqueles sabe aqueles chiclés que eram tipo hummm frutinha coisa assim acho que esse aqui é acho que é um morango ó parece um moranginho né é uma gotinha hummm 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 tá bom é que todos tem uma igualzinha dentro uma coisinha parece que dentro é mais docinho acho que eu vou tentar o próximo morder no meio pra ver como é hummm eu gostei tem um gostinho de morango hummm 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 esse aqui é mais agora ele é mais duro pra mastigar mas ele é mais mole uma coisa que eu não contava é a dor no maxilar né só que já é mais pelado o próximo é o watermelon que é melancia né então vamos provar o watermelon hummm vou dar uma mordida no meio aqui hummm 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 ele tem um pózinho dentro é, acho que tem um pó não é a xícara líquida do Manu um pó um pó os outros só esperado que esse aqui acho que é pó hummm acho que tá aqui fiz e bubblegum fiz e é cuidado alguns outros você tá dizendo líquido acho que é só que é pó que eu sinto lá se fara nenhuma toda hummm bubblegum bom, bom, bom tem o amargo e o gosto de melancia depois eu não sou muito fã de melancia quer dizer, eu gosto de melancia e a fruta mas assim coisa eu não gosto porque eu já vomitei e fringei o de melancia e desde então mas tem gosto de melão também as pessoas que já não são que tem gosto de melão aquele raço de melão mais de melão que de melancia é, tem mais gosto de melão que de melancia hummm acho que eu não comeria perdi ah, não quero agora até agora hummm esse aqui deve ser bom, hein chiclé banana split bubblegum esse aqui deve ser bom esse pra ser doce bem doce é, e tem coisa ali que dá dentro ó esse aqui é bonitinho, hein aparência você vai ter a boca hummm esse é bem líquido hummm 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 é de bastante é de bastante gosta bastante de melancia hummm mas também é muito mole porque a gente vai ficar muito tempo na boca e a gente vai comer essa daqui hummm 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 é engraçado gente porque é bolas de unicórnio hummm 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 porque que a Fini fez um negócio do texto não sou um bolas de unicórnio o teu ta assim também ou é só o meu que ta louco? o teu ta louco não não o meu também é colorido tá mas é... o meu ta quebrado? não o meu não ta quebrado ah ta bolas de unicórnio eu to achando que isso aqui é uma bala hummm será que é bala? caramelo candy é balas hummm essa aqui é uma coisa de chiclete hummm ah então não é chiclete é bolas de unicórnio hummm bem como eu gosto hummm 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 que delicia hummm 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 começaram a derreter. Coisa horrível. Muito bom! Eu gosto de fazer também isso aí. Passou o limite. Eu tive uma visão meio estranha agora. Que? Umas bolas de unicórnio. Vamos fazer. Esse que tem que fazer. Eu vou ter que tomar uma água. Ficou muito doce. É muito forte. Está aqui a garrafinha rosa. Tem que limpar o paladar depois das bolas de unicórnio. Eu não sinto de gosto de nada. Ficou muito forte. Dá um gole também porque eu vou comer mais. Não comeu a bala. Horrível, horrível. Eu devia ter feito um desafio. Quem comia tudo, fazia alguma coisa. Ganhava alguma coisa. Tá. Esse aqui é chicré. Bubblegum. E esse aqui, pelo que está na embalagem, parece uma Coca-Cola. É. Mas tem que ficar de cola. Tem três colas, eu acho. Ou é o desenho da garrafa que eu estou sentindo assim, ó. É o desenho da garrafa, é. Acho que é uma garrafa. Se eu conseguir abrir. Ai, que bonitinho. Deixa eu mostrar tudo aqui. Ai, tem uma garrafinha. É. Ok. Normalmente, eu não gosto de escolher de coca. É. Não gosto. Não, é só... não tinha de mais. É, tem aquelas balinhas finas de coca. Não. É. Não é muito bom. Não gosto muito. Não gosto de escolher de coca. Hum. Não acho pior. Não acho pior. Não tem mais melhor de meiais. Que coisa mais aquela corinha. Um hum. Agora, por exemplo, está quarta-feira um pouco. Então gente, esse aqui é chiclé e esse aqui é bola de camelo, camel balls, ou seja, agora é as bolinhas de camelo que a gente já comeu, entendeu? Não bastou dos unicórnios. Só que diz que é chiclé. Tem líquido dentro, já não bastou dos unicórnios, vamos comer a bola de camelo. A bola de camelo é um ovo de codorna, não sabia. Tem maravilha? Tá com cheiro muito sério. O cheiro tá tão bom. Que de açúcar. É. Não. A bola de camelo. Foi. É ruim. É bom. Eu gosto porque eu gosto de doce. É. Mas tem coisa melhor. Hum. 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 Eu comeria, comeria. Não tendo que comer, eu comeria também. Se tivesse que escolher. Escolheria outro. Hum. Chocou. Mas tem um pouco de gosto do mel. Não é um pouco. Hum. Eu ia falar que o cheiro parece a Jack Dennis bow. Jack Dennis bow. Tzę que não é cheirado igual. Irish guris não gosto muito pequeno, João. Cow. E agora, o próximo é Barril dos Piratas, que diz aqui que é de mojito, o sabor, vamos ver se é bom. É bom, gostou muito, gostou muito, gostou muito bom. O mojito que é hortelã Não abre exatamente Parece tão lindo Mas tem sprites também Não me engano Vou pegar um pouquinho mais de água Muito doce É muito bom Começou com vários bons e depois passou para tudo É Acho que no meio ficou os ruins No início estava bem bom E isso tinha... nossa Era os doce Os docinhos, mais docinhos Os ruins Com gosto estranho E agora acho que chegou a pior parte Quer dizer O de morango, banana split O de morango para mim foi o melhor As bolinhas de basquete Coisa era boa O de morango foi o melhor? Para mim foi o de banana split O de banana split Não é o de morango eu acho E como né Tudo que é bom dura pouco A gente vai ir para os que a gente considerou só pela embalagem pior É Assim Mais amargo Mas é Na verdade é o mais assustador pela embalagem Então a gente não sabe se ele vai ser amargo Se ele vai ser doce Se ele vai ser cítrico Se ele vai ser... Sei lá Eu lembrei daqueles babas de bruxa lá do Porto Alegre É Vamos ver como é que é Então o próximo é o Boom Vampire O Gun Ixi, eu nem vou ler a outra parte porque ele vai se assustar Mas esse aqui eu acho que é caramelo mais Gun Ou a caramelo É caramelo É caramelo Nem vou ler a outra parte Caramelo super ácido Eu não queria ler a outra parte Nossa É muito... A cor é louco Não E tem... A embalagem fica toda... Isso Com certeza isso daí deve ser muito... Vou querer ler um beijo aqui depois A cor é pro show Vamos lá? Assim é bom Um, dois, treze Hummm 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 Esse já é bem mais que o outro Não é que esse já é bem mais Hummm Chegou a hidrá varia minha boca Eu deixei um pouco na gochecha Queimbo a minha gochecha P O май Que balasorriu isso. Hum, vai ser. É muito bom. Deixa parada. A barra ficou azul. Deixa parada na tabochecha, vê se não acha da tabochecha. Gostar na tabochecha. Ai, quase golpei. O que é? Cozou aí. Não, acho que só no início tem que a gente queimar. Não importa não. Ah, queimou a bochecha, deixa parada aqui do lado porque eu preciso queimar a minha bochecha. Mas eu não vou comer tudo agora, porque eu quero comer os outros. Então, eu como depois. Vou guardar pra depois. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem que tomar uma água. Olha! Tu gosta? Seguira! Pega o custo aí, cara. Next. Vamos lá! Ai, 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 ai. Olha! Eu acho que o outro também tinha chiclete E esse aqui é candy mais gum Então eu acho que é bala mais chiclete Se mastigar Se mastigar Pinta língua Zumbi Super ácido Deve ser verde Pinta aqui verde Ah, a punha aqui não vai mostrar Vamos ver qual é a mistura de cor Verde Mas esse aqui é diferente ou não é que o outro Só para todo mundo É porque o outro acho que pegou mais que calor Eu acho que tosse Esse aqui é meio limpa pedacinho quebrado Vou pegar só pedacinho quebrado Pega só pedacinho quebrado Pega só pedacinho quebrado Porque depois que eu comi a bala Pega só pedacinho quebrado que eu vou só com a bala Calma, vai Estrela Eu tô sentindo muito fraco Por causa que Eu tô sentindo fraco Por causa que eu peguei só um pedaço Mas já dá para ver que é mais Nossa Até para mim que gosto Estou me virando Isso aqui Acho que é feito de um irmão Parece que eu tô chupando limão Depois Eu já vi que é amargo Só pelo pedacinho Parece que eu tô chupando limão Sério Olha ali Toda coisa que fica em volta Depois ele fica Acho que tem docinho Tem esse negócio em volta É tipo Pó de pimenta É Pó de pimenta Pó de pimenta Ah não É de canela É de canela É de canela super ácido Só que esse aqui é de Melancia Melancia Sabe né De olho Mostra lá Melancia daquele lugar Eu como não sou muito de melancia Não sei se eu vou gostar desses Que maravilha hein Olha esse Esse aqui tá lesinha Ah Pegou calor pra caramba Tá bem lesinha Hum 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 Nossa Senhora Olha meu pacate Hum 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 Um Dois Trezi Hum 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 O que eu acho que é mais fácil Eu vou separar o que eu achei mais forte Deixa na bochecha Ou a minha bochecha que tá machucada e tá ardendo pra gravar a minha bochecha Não? Não ajusta a bochecha? Minha bochecha é ardendo As balas eu não comi nenhuma Eu não sei que a gente vai Tá Ó, líquido de lava Chiclete Destroyer Bubblegum Bom, disse que tem lava dentro do negócio Não sei se isso indica que era uma coisa boa Opa, mas o meu que tá todo fodido O meu tá todo lesguentão aqui, ó Tá bom, tá bom Saiu todo o gosto muito Cheiro de um star É, dá pra sentir Não, acho que não vai sentir nada Pode tentar um bague dourado nele, ó É, ele seria bonito, eu acho que ele seria bem assim, ó Ah, como tá aqui Excelente, vai sim É, vai sim Hummm, é lindo de mim É, tem que ficar com essa bala aí horrível É, tem que ficar com essa bala aí, ó É, tem que ficar com essa bala aí, ó É, tem que ficar com essa bala aí? Não tem que ficar com essa bala aí? É, tem que ficar com essa bala aí Eu acho que foi isso mesmo, que especiência. Eu gostei do banana split, tô gostando do de morango, né? E aí qual foi a que tu menos gostou? As balas todas. Todas as balas? Todas. Tá bem tudo igual. Tudo ruim. Eu acho que essa de watermelon aqui eu não gostei. Não sei. As balas todas são iguais. E duas coisas eu acho que do chiclés, que eu menos gostei. Do de camelô, a bala de camelô? Eu acho. Não, eu não acho fácil. Era bala? Não, era chiclés. Era chiclés? Aquele que a gente falou que era com gosto de mel. A gente falou que era... É, eu sei. Pois é. Não, mas no geral eu gosto, porque eu gosto de coisas ácidas e coisas diferentes. Então, eu gosto. E é isso. Gostadão. Ainda bem que não tem mais bola. Ainda bem que acabou. Então agora, pessoal, eu vou comer minhas balinhas aqui que eu guardei. Vou comer minhas balinhas ácidas. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais vídeos assim, da gente provando comidas diferentes aqui em Portugal. Eu não sei se chicletes finis diferentes, assim, tem aí no Brasil. Então vocês podem me falar aqui nos comentários. e a gente quer, né amor, fazer outros vídeos assim, provando coisas. Eu quero provar chocolates e coisas que tem aqui em Portugal. Eu sou gatinhos. Então, vocês podem deixar sugestões aqui de vídeos pra gente fazer. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo, por favor. E é isso. Tchau. Tchau.